Seja bem-vindo ao canal Victor Inácio Acessibilidade, o seu canal de tecnologia Tui Tui. Tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam e estou aqui hoje no canal Victor Inácio Acessibilidade para trazer algumas dicas de configurações de navegações rápidas para os smartphones da Motorola, certo gente? E convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para que você não perca nenhum conteúdo do canal e gostando dos conteúdos que você compartilha aí com seus amigos para que haja um crescimento legal aí do canal, certo gente? Vamos lá para as configurações, tela inicial. abrindo sua lista de aplicativos, você vai achar o aplicativo Moto, que é Moto Ações, é um aplicativo nativo da Motorola. Dois cliques, já vai abrir a tela inicial, varrendo da esquerda para a direita. Essa é uma configuração que ele está explicando, você continua varrendo. Moto Ações, dois cliques. Pronto, aqui ele vai abrir toda a listagem de configurações que nós queremos. Vou passar por uma por uma e explicar cada uma para vocês. Varrendo da esquerda para a direita. Moto, moto, moto. Câmera instantânea, agire seu punho duas vezes. Em atuações. Câmera instantânea, essa é interessante também. Com a relativa, você na frente da sua câmera, você vai gerar o seu punho duas vezes e esse gesto vai acionar a sua câmera, ela vai ligar. Aí você vai poder tirar a sua foto, tirar a sua selfie, para que fique legal aí para você, tá? É um gesto legal, fácil de fazer. E para quem gosta de tirar fotos, é prático e ágil. Voltando, uma tela. Moto, moto. Câmera instantânea, agire. Lanterna rápida, agite o telefone. Lanterna rápida, é uma configuração boa também. Eu tenho ela ativa no meu. Agite o telefone duas, ativado. Ativado. O que você tem que fazer? Animação ao botão. Agite o telefone duas vezes para ativar ou desativar a lanterna. Prático, né? Com essa configuração ativa, você agitando o seu telefone duas vezes, automaticamente ela vai ativar a sua lanterna. E agitando duas vezes, ela vai desativar. Acho interessante, porque às vezes você está num ambiente que precisa de iluminação legal, pessoa com baixa visão ou vidente também, e precisa de uma iluminação, é só você agitar duas vezes, ativa a sua lanterna, agita duas vezes e desativa. Voltando uma tela. Navegação em um toque. Eu não estou com essa configuração ativa, porque eu não acho legal. Para mim, que sou deficiente visual. Por quê? A gente trabalha muito contato, né? A gente vai tateando o telefone até achar o que a gente quer, e achou, dá dois cliques e abre. Com essa configuração ativa, Assim que você clicar e pôr o dedo no ícone, ele já vai abrir automaticamente. Então, para mim, eu não achei legal, não ativei. Mas para você que acha, é só ativar aí que vai estar funcionando legal no seu smartphone. Voltando uma tela. Captura de tela com três dedos. Essa eu achei super interessante. Você vai tirar print da sua tela, utilizando três dedos. Muito boa. Vamos lá fazer o teste. Tirou. Pronto. Meu celular notificou que já tirou e foi salvo na galeria. Demorou um pouquinho, porque mulher com unha grande atrapalha um pouquinho nessa questão. Mas, é isso aí, gente. A ponta dos três dedos levemente afastada, dois cliques, segura, pronto. Tirou o print da sua tela. Próxima configuração. Captura de tela com três dedos. Toque na tela com três dedos. Para o editor de captura de tela. Edição e compartilhe print da tela de um jeito. Ações. Editor de captura de tela. Vamos lá. Animação ao botão. Veja ícones para editar e compartilhar suas capturas de tela logo após tirar um print. Pronto. A gente acabou de tirar um print. Assim que você tira essa opção ativa, ela vai te dar algumas ferramentas para você editar esse print. Tá? Editar essa foto que você tirou. Para quem gosta, é muito interessante estar com essa configuração ativa. Voltando a uma tela. Vire para não perturbe. Vire a tela do telefone. Vai editar o botão de tela. Vire para não perturbe. Vire a tela do telefone. Ações. Para ativar o modo não perturbe. Vire a tela do telefone. Para baixo. Então. Vire para não perturbe. Essa configuração é interessante. Por quê? Você quer ativar o seu modo não perturbe sem precisar ir lá nas configurações rápidas. Baixar a barra de notificação. Essa configuração ativa é só você pegar o seu smartphone e virar a tela para baixo. Pronto. Vai ativar o modo não perturbe. Miren, vai ficar ativo o tempo inteiro? Não. Assim que você pegar o seu smartphone e virar a tela para cima, ele vai desativar. Né? Configuração muito boa aí também. A minha está ativa. Viu? E é boa. Funciona perfeitamente. Voltando uma tela. Pegue para silenciar. Esse é bom também. Então, assim que começar você receber uma ligação, assim que começar o toque da chamada, é só você pegar o seu telefone, automaticamente ele vai silenciar esse toque, só vai ficar vibrando. Achei interessante, no meu está ativo. Para silenciar o toque, é o texto ativado. Viu? Por quê? Às vezes você está em um ambiente que não é legal ficar, né? O toque de chamada alto tocando até você atender e tudo. Então, é só você pegar o seu smartphone, ele automaticamente só vai começar a vibrar. Ele não fica ativo automaticamente? Não. Isso é para cada chamada. Tocou, você pegou, silenciou, começou a vibrar, atendeu a ligação. Recebeu outra ligação, vai tocar normalmente o seu toque, você pegou, ele vai silenciar e vai ficar só vibrando. Tá? Uma configuração muito boa e útil. Voltando. Modo. Próxima. Controle de medias e os botões de volume para troco. Modo ações. Controle de mídia. Esse controle é muito bom para quem escuta música com a tela bloqueada. Aplicativos que permitem isso, né? Você ouvir música com a tela bloqueada. Você vai controlar, você não vai precisar desbloquear a tela para controlar a mídia, troca de faixa, voltar a faixa, adiantar a faixa. Não. Com o botão de volume, você consegue fazer isso. Faixa. Faixa anterior, botão de volume para baixo. Faixa. Próxima faixa, botão de volume. Com o volume para cima. Fácil de usar, prático e muito útil. Voltando à tela. Modo. Pegue para desbloquear. Pegue o telefone. Pegue o telefone. Para reduzir, diminuir o tamanho da tela. Pegue para desbloquear. Pegue o telefone. Aqui, você vai ver que ele vai me dar esse feedback, me informando para que eu cadastre a minha impressão facial. Desativado. Ativar o desbloqueio facial. Você deve ativar o desbloqueio facial antes de usar este recurso. Viu? Você tem que ativar o desbloqueio facial para que você possa utilizar esse recurso aqui. Você deve ativar o desbloqueio facial antes de usar este recurso. Ancelar, botão. Modo ações. Voltei porque eu não vou ativar. Então, o que você vai fazer com esse recurso ativo e o bloqueio, desbloqueio facial cadastrado? Você vai pegar o seu smartphone, levantar ele em direção ao teu rosto, olhar para a tela, ele vai desbloquear automaticamente. É uma função legal aí também para quem gosta de agilidade. Voltando. Deslize para reduzir a tela. Você que quer reduzir a sua tela, você vai fazer... Para diminuir a tela, deslize do centro até o canto inferior direito ou esquerdo. Do centro, você vai deslizar a tela para o seu canto inferior direito ou esquerdo e pronto, a sua tela vai diminuir. Quer que ela aumente? Faça o gesto ao contrário, que aí ela volta ao normal, tá? Eu não estou com essa função ativa porque eu não utilizo, mas para quem gosta, é interessante ativar. Voltando. Eu acho que acabou. Vamos ver. Já falamos. Já falamos. Também. Pronto, já passamos por todas as configurações. Essa foi a dica que eu trouxe para vocês, né? As dicas são configurações legais de estar ativas no seu smartphone porque ajuda a gente executar uma ação rápida, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Desculpa pelos erros e... Porque é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo para o canal Victorinás e Acessibilidade. Mas é isso aí. A gente vai aprendendo ao longo do tempo. Obrigada aí a todos. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.